E hoje a nossa musa Juliette está com anos em festa Juliette comemora seus 32 anos e ela está muito feliz, vai ser o primeiro aniversário dela famosa Ela está muito feliz, já soltou algumas fotos de ensaios de bolo Várias pessoas estão fazendo homenagem, então ao longo do dia eu vou soltar todas as homenagens De famosos fazendo para Juliette, então fique ligadinho aí, já chegou vários aqui para mim Tem várias surpresas, vocês vão se surpreender com o dia especial de hoje de Juliette Aproveite também, corre aqui nos comentários e já vai mandando aquele super feliz aniversário para a gata que ela merece Parabéns Ju, tudo de bom na sua vida E já já vou postar todas as homenagens que a Juliette está recebendo aqui Então fique ligadinho, aproveite, vou dar uma dica também Corre aqui no canal 1900 para acompanhar os nossos outros vídeos aqui do canal A gente posta toda hora e todo momento, então corre, vem conferir os nossos outros vídeos E não esqueça também de se inscrever e deixar aquele super like E fique ligadinho que já já tem muito mais vídeos aqui para vocês sobre o dia especial da Ju E aí E aí